Nossa gente, nossa fé e nossa terra É uma força que vem do coração do povo Gente simples, verdade que se encerra Na vontade de querer viver de novo Nós queremos a cidade mais feliz O trabalho põe a gente a despertar Preparar o futuro que se quis Nós sabemos que Caxias vai melhorar Satori, Satori, eu Viva nossa cidade Com Satori, com acento Satori, Satori, eu Pra que Caxias melhore E pra Caxias com amor Satori, com acento É a força da aliança Caxias Viva uma Caxias melhor Viva uma Caxias Viva uma Caxias Viva uma Caxias Viva uma Caxias Tchau, tchau.